Terra de povo guerreiro Que luta, que não perde a fé Que mostra pro Brasil inteiro a nossa força A gente sabe o que quer A gente chega lá Queremos seguir em frente O mais longe que puder A gente chega lá Pernambuco é a terra da gente Com o Armando Monteiro pro que der e vier É o Recife, é a mata É o Agreste, é o Sertão Todos juntos lado a lado Cantando essa mesma canção Vem na Pernambuco inteiro Há tanta coisa pra gente mudar Junto com o Armando Monteiro A gente vai mais longe A gente chega lá Vem na Pernambuco inteiro O que tá certo vai continuar Junto com o Armando Monteiro A gente vai mais longe A gente chega lá 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 Junto com o Armando Monteiro A gente vai mais longe A gente chega lá A gente chega lá 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 Pega o pé no buqueteiro, há tanta coisa pra gente mudar Junto com Armando Monteiro, a gente vai mais longe, a gente chega lá Pega o pé no buqueteiro, o que tá certo vai continuar Junto com Armando Monteiro, a gente vai mais longe, a gente chega lá Junto com Armando Monteiro, a gente vai mais longe, a gente chega lá Junto com Armando Monteiro, a gente vai mais longe, a gente chega lá Junto com Armando Monteiro, a gente vai mais longe, a gente chega lá Junto com Armando Monteiro, a gente vai mais longe, a gente chega lá Junto com Armando Monteiro, a gente vai mais longe, 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 a gente vai mais longe